O Dia das Bruxas, mais conhecido como Halloween, é uma festa com temas sombrios que surgiu na Irlanda e chegou até o Brasil. Por aqui, a data é comemorada dia 31 de outubro. Ficou novidade também para o brasileiro também, né? O Manauara também aderiu a essa brincadeira que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, todo ano a gente tenta fazer, remeter a casa ao tema americano, né? E o pessoal tem essa idade legal. Graças a Deus, a galera tem brincado, tem vindo fantasiado. Ficou bem legal. Em Manaus, uma opção para comemorar a data é no Old 88 Garage. Por aqui, as cores e símbolos tradicionais do Halloween chamam a atenção, deixando o local totalmente instagramável e assustador. Na terceira edição do Halloween, a programação do espaço segue até sábado, dia 2 de novembro. A gente começou no primeiro, há dois anos atrás, uma brincadeirazinha. Ano passado foi melhor e esse ano a gente deu um upgrade na festa. Múmias, bruxas, freiras e até a morte marcaram presença na primeira noite de Halloween. O que a gente está fazendo da loucura? Bota de Santanins. Deu trabalho? Não, é rápido. Bota de comprar, tá dura. E como é que faz pra ir no banheiro assim? Eu vou saber depois. Leide faz aniversário em outubro e aproveitou o tema para comemorar mais um ano de vida. Hoje é meu aniversário, vim comemorar aqui, porque sempre caiu o Halloween, meu aniversário, eu sempre procuro comemorar o tema temático, assim que eu acho bom, maravilha. E a casa, uma casa maravilhosa, eu vou deixar o lugar melhor para eu vir, que eu vim para cá. Ah, it's Halloween. Ah, it's Halloween.